Eu acho que se eu fosse, assim, uns 30... A idade que eu tenho, assim, seria bom, cara, porque a gente já sabe tudo, né, que pode fazer. É, mas é, tipo... É, eu acho. Depois de 30, eu já tinha vivido praticamente o que eu sonhei, né? Mas e a imagem? Qual a imagem do seu melhor momento? Era quando você tinha 30 anos? E se o cara te morder com 85 anos, você estiver bem velhinho? Ah, vai ficar... Vai te deixar imortal, curto. Pode desgramar, você demorou demais pra me achar. Ah, vai te dar, vai te dar. Se a Diana vai ser jogador no resto da vida, né? Se eu pegar hoje, eu já vou grilar. Fala, não, mano, agora não dá pra... Você tá pra morrer ali no meio de morte, o cara vai te morder. Vai mil anos, assim. Depois que você caiu, quebrou a bacia e o fêmur, minha avó falava fêmur. E aí fudeu, pô, que aí você vai ficar... Você vai, caralho, você sacanilou. Mas eu acho que depois dos 30, eu acho que é uma boa, cara. Não que eu tenha 30, né? Não que eu tenha, mas tipo... Eu acho que é uma idade boa. Uma prima minha foi nesses castelos da Europa, assim. Ela me falou que é bonito demais da conta, mas que dentro é simplesaço, assim, né? Não tem aquela parada de tipo, nossa... Filme, né? Alice. Puro luxo, né? Aqui dentro é móveis rústicos, tudo rústico lá dentro. Mas esse castelo que eu fui, da rainha, cara... Ah, mas da rainha... Genial. Peças de ouro. Da rainha, gente. Tipo, tinha... Ouro no cima, tinha coisas de bronze, não sei o quê. Não sei, cara. É uma coisa... É grandioso. O castelo é uma coisa tão grande e dentro era tão apertado de tanta coisa que tinha, tanto detalhe na arquitetura, nas paredes. Parece que você está dentro de um filme. Incrível. Sabe o que eu acho que é o piro, assim? Eu nunca fui num castelo, mas seria aquela torre de segurança mesmo, tá ligado? Tipo, assim, geralmente no castelo tem aquela torre onde você chega e ficaria o guarda ali, você tá ligado? Que é até o quadriculado ali onde você pode defender. Com as guaritas lá, né? A torre de... Aquilo lá que eu acho que é o segredo, né? Da proteção, enfim. Portugal tem uns castelos muito legais que tem isso lá em... Nossa, como que chama? É perto de Lisboa, tem que pegar o trem. Ah, porra. Fugiu o nome. Mas tem... Tem o Douro ali, né? Rio Douro, lá em Portugal. Parece que tem muito castelo nesse lugar. Então, tem... É, tem esse... Acho que tem até um castelo parecido com esse nome. Tem o... Pô, fugiu todos os nomes aqui. Mas tem uns castelos lindíssimos. Tem um coloridinho que parece que é um Lego, sabe? Montadinho assim. Super bonito. Não entrei. Mas só de você estar na parte de fora ali tu consegue, né? O próprio castelo de São Jorge, lá em Lisboa, tu consegue ir nessas torres, né? De segurança. Budapeste, você perguntou uns lugares que eu gostei assim. Cara, Hungria, lá em Budapeste, foi genial. Vida noturna massa, não é caro, porque eles não usam euro. Né? Então, a moeda valoriza ali. Acho que até o real, né? Dá uma valorizada. A arquitetura fantástica, são os monumentos muito grandes, uns prédios muito largos e grandes, assim, e aí você olha lá no topo, você fala, gente, como colocaram aquele cavalo na pontinha daquele tamanho, assim, você fica abismado. É lindíssimo. Cara, você fala de arquitetura, você tá no... na forma... Cara, eles venderam essa ideia arquitetônica pro mundo inteiro, né? É... É a Europa, você acha que ela... É, é a Europa vendeu isso. Injetou arquitetura do mundo. Ah, cara, vou te falar... Tendência vem de lá. Pra quase todo mundo, né? Quem praticamente colonizou o mundo foram eles, né? É, as Américas, sim. as Américas. Entendeu, é. Agora, um local que eu achei meio zoado, assim, foi Marrocos. Por quê? Porque é muito diferente a cultura desse cara, né? E você vê que é um país muito pobre, mas você vê que é um país que tem um shake muito rico. É. E a galera vive pelo shake, assim, é doido. Ah, mas castelo é a maior desigualdade social que tem, assim. Também, é. Se olhar um castelo, é muita desigualdade aquilo ali, cara. Né? Você imagina poucas pessoas morando num lugar muito foda, protegido, com calor, com tudo. E as pessoas que moravam ao redor do... O vilarejo, né? O castelo ali, né? Né? Os... Não lembro, tinham os senhores feudais, eu não lembro quem que era o nome da galera que ficava em volta ali, mas era gente toda fodida, né? É, isso é verdade. E ainda tinha que pagar com mão de obra, com alimento, com tudo. O risco de perder a cabeça ainda, né? O risco de perder a cabeça numa época que não tinha moeda em troca de criar, em troca de não tirar a sua cabeça. Mas você tinha que pagar lá, né, mano? Você tinha que produzir pra você e... Um pouquinho pra você e... E pra manter os caras. É, tem que manter a taxa, né? Exatamente. É a taxa. Os caras, ó, tá pouco, vamos produzir mais aí. Ah, vai lá, pega as galinhas, tudo que eu quero comer galinha hoje. É. Mas tipo, o Marrocos, assim... O Marrocos, cara, é assim, ó, você anda na rua, assim, lá em Marrakech, eu andava com o celular assim e... Às vezes, se você virasse pra alguém que tinha aquelas cobras, né, fazendo as performances delas lá, que, pô, elas vivem numa situação ali muito tensa, os macaquinhos, não sei o quê, só de você olhar o cara já queria dinheiro. E eu achei uma coisa tão absurda que, assim, na época eu tava com a minha ex, a gente parou no restaurante pra comer. Dentro do restaurante, e aí parou uma galera pulando, assim, na rua, batendo palma, fazendo as performances e tal, dançando com música. E a gente tava só almoçando ali, né? De repente, eles entraram no restaurante cobrando dinheiro de todo mundo. Eu fui, achei! Aí, um pessoal que tava na frente, né, reclamou e ele falou assim, não, vocês assistiram a gente fazer, a gente quer o dinheiro. E, cara, você tá num país que você não dá pra confiar não, velho, ali o negócio é tenso. E você vai fazer o quê? Você não vai dar o dinheiro? O negócio é tão surreal ali, você foi extorquido na moral. É, é assim, é tipo assim, sabe? E aí? Você tá aqui na nossa terra. A gente almoçou. Acabamos de almoçar, a gente queria pagar, a gente chamava todo mundo, assim, ninguém aparecia, cara. E aí, teve um cara que falou pra mim, assim, ele falava um pouco de inglês e ele falou assim, não, aqui funciona assim, o garçom que te colocou pra sentar, ele é o garçom que vai te servir e ele é o garçom que vai pegar o seu dinheiro. Você só vai pagar pra ele, você não paga pra mais ninguém. Eu falei, como assim? E ele não tava ali. Eu falei, eu vou ter que ficar aqui esperando o cara? Ele, não, peraí. Aí ele foi lá dentro, chamou, acho que o cara tá almoçando, sei lá, aí o cara veio, veio receber. Eu gosto de dar gorjeto por causa daquilo que eu falei sobre reconhecer o trabalho das pessoas. Depois que a gente sai do Brasil, a gente dá valor e sabe que cada centavinho ajuda no final do mês ali ou do dia da pessoa. Só que eu não vou dar gorjeto no cartão, normalmente eu sempre tenho as moedinhas pra dar. E aí eu tava pagando e na hora que ele terminou de pagar ele falou assim, obrigado pela gorjeta, viu? E saiu andando. Caraca. Ele ficou puto, velho. E assim... Você deu o gorjeto? Não, porque eu não... Porque ele passou o cartão sem falar que ele podia ter a gorjeta. Tá, tá. Eu deixei ainda a moeda ali, sabe? Porque 2 euros pra eles vale muito dinheiro lá. eu deixei uns 2 euros ali pra ele. E... Só que eu fiquei assim, eu saí de lá e falei, que cara folgado. Não deu vontade de deixar, mas eu deixei. E eu falei, que cara folgado, velho. Fazer isso, sabe? E ali a gente passou uns perrengues assim, meio pesados. de... É, mas isso é foda, né? É, mas o que foi o perrengue mais pesado que você já passou? Porque quando a gente vai conhecer outros países, é normal a gente se estrepar em algum momento, né? Assim... Que seja por falta de conhecimento do lugar, que seja por... Cara, foi Marrocos. Foi Marrocos. Eu fechei tour com um cara que era pra ter sido... Ele, ele tinha uma van, ele tava super bem falado na Irlanda, na época, né? E ele fazia uns tours assim que era muito maneiro. Eu falei, pô, vamos nessa, né? Paguei barato e tal, a gente foi. Chegando lá, não foi ele que foi recepcionar, foi o primo dele. Que no começo foi muito legal. A gente tava aproveitando, aí ele fez um tour meio que só com a gente ali, sabe? E foi maneiro pra caramba. Até entrar um casal brasileiro. Né? A gente entrou, começou a fazer, aí a gente já era quatro no carro, tá indo e tal. E eu tinha falado pra ele assim, pô, vou comprar um turbante aqui em Marrakech. Ele falou, não, não compra aqui não, a gente vai pras montanhas onde a família Berebere mora, Berebere é uma... É... Eles não chamam marroquino, né? Mas é como se fosse uma comunidade indígena de lá, que eles têm o próprio idioma. Nativo mesmo. Exatamente, eles têm o próprio idioma deles ali, mas enfim, no final é tudo, enfim, tudo igual, entre aspas ali. Né? Se alguém que manja muito vai meter o pau em mim agora. Mas... Aí ele falou, não, compra aqui não, compra lá, porque lá o material é melhor, lá é local, lá as pessoas... Você vai pagar mais barato? Falei, beleza, né? Aí a gente parou lá. Cara, tava o dobro do preço. E aí todo mundo falou assim no carro, não, é, exato, é conexão, é tipo, ganha comissão. E a gente falou assim, tá, não vou comprar. Ah não, porque quando você dá, dois, não, não, você quer comprar? Falei, então tá, não vou comprar. Minha filha, é brasileiro, brasileiro já é duro, né? Tipo, a gente não tem dinheiro gastando assim. Não sabe, né? Exato, não sabe. E aí a gente voltou, foi pro carro e tal. Quando a gente voltou pro carro, aí irmão, esse cara virou outra pessoa. Ele pegava, falava na língua dele lá, em Marroquim e tal. Gritava, e a gente no carro, ele gritava, gritava, gritava. Deu entender que ele estava brigando com a pessoa dona do local que estava esperando ganhar um dinheiro nosso ali, sabe? Ah, e aí acabou a viagem, cara. E a gente precisava ir ainda pro deserto do Saara, sabe? A gente foi, a viagem foi uma bosta a partir daí, fomos pro Saara, né? Já não estava um clima bom, e aí o casal, eles prometeram uma coisa e já não ia cumprir, o casal já começou a brigar com os caras lá, e a pior coisa que você faz em Marrocos é brigar com alguém de lá, cara, porque eu tenho, ah, sei lá, eu tenho a impressão de que não tem lei, sabe? Que vai ficar do nosso lado. No meio do deserto, velho. Sabe? Uma galera ali, não dá. E aí, tipo, a gente tá lá, foi um deserto, deserto, é lindíssimo, de madrugada, um céu estrelado, assim, aconselho todo mundo aí, mas paga um tour caro pra você não passar perrengue. Levou um blu de frio, que você vai estar no deserto, mas vai estar frio pra caramba. Faz frio a noite. E aí, no outro dia, o casal falou, ah, então já que não vai pra lá, vamos voltar pra Marrakech, a gente perde essa parte da viagem que a gente combinou com vocês. Ah, cara, aí já tava um clima de bosta, a gente foi indo e tal. Chegamos num local, parou um carro aqui, desceu dois caras, tinha passageiro, eles trocaram, botou esse passageiro aqui e botou a gente no outro carro. Quando a gente achou que não podia piorar, nossa, piorou demais. E aí, os caras começaram a levar a gente que a gente falou assim, mano, onde a gente tá se enfiando aqui? Deu medo? Deu medo? E aí, descendo assim, e a gente ia ter seis horas de viagem até Marrakech, e os caras no pau, assim, na serra, no pau, no pau, no pau, mas muito rápido, assim, e a galera com medo. E aí, os caras, Ê, brasileiros, sei o que, sei o que, tirando o sarro da gente. Sabe? E aí, botava, o que vocês querem ouvir, Anitta? E aí, o cara, o cara era agente penitenciário, né? Fechou a cara, assim, né? Ah, que não sei o que, tal. Brigando com os caras. E eu falando assim, cara, não vai ajudar você a brigar. E aí, no momento, no meio da montanha, os caras chutados, assim, no carro, o cara fala assim, é, quando chegar lá, eu vou chamar a polícia. Ah, mano. Os caras olhou pra cara um do outro, falou assim, polícia? Deram risada. Da nossa cara. O negócio foi tão tenso. A minha ex olhou assim pra mim e falou assim, eu tô com medo. A única coisa que eu tinha no meu bolso, não é a história do Pablo Marçal, isso aqui. Eu tinha uma cartela de remédio, que eu tenho arritmia, e eu cortei pra viajar ela assim, em diagonal. Então, ela tava bem afiada. E pontuda. Eu tava com ela no meu bolso. Eu falei assim, cara, em último caso, isso aqui vai virar uma arma pra mim. Porque assim, é, eu tô no meio do nada, cara. É, eu vou pegar, sei lá. MacGyver. Porque, cara, a gente tava numa situação tensa, os caras brigando, e não sei o quê, e o carro chutado, e passando nos lugares que você fala, eles vão desovar a gente aqui. E eu falei, é a única coisa, é a única coisa que eu tenho pra me defender. E eu não vou, eu não queria que ela ficasse com medo. Eu falava assim, não, tá tudo bem, tipo, relaxa. Né, tentando passar, mas eu tava com medo também pra caramba, velho. Sabe? E aí, eles estavam tão cuzões assim com a gente, que chegou um momento e falou assim, ah, vocês querem passar pra gente comer? Eles falaram, não, vamos embora. A gente não aguentava mais, velho. Foi torturante. Só queria enxergar, né, velho. E ele virou assim e falou assim, ah, vocês não querem não? Não. Mas a gente vai parar, porque o motorista tá com fome. Parou. E aí, quando a gente parou, cara, eu comecei a ganhar o cara. Comecei a falar espanhol com ele, porque ele falava espanhol, ele não falava português, ele ficava meio que tentando ali. E aí eu falei, pô, você é legal, se a gente é boa, tem um ônibus tal. E aí, ele gostou. Ele gostou pra caramba. E aí, eu falei pros caras ali, falei pra minha ex, falei pro cara, falei assim, mano, para de brigar. Trata os caras bem, porque eles querem isso. E agora, não sei o quê. Aí, depois, foi mais tranquilo a viagem. A gente entrou, a gente tava todo mundo mortidado, assim, com ele. Mas a gente entrou meio que nesse jogo, assim, e foi mais tranquilo. E foi tão tenso, quando a gente chegou em Marrakech, as nossas malas, da minha ex, a gente tava no hotel deles, né? Uhum. E o casal tava em outro hotel, que eles pegaram separado. A gente falou assim, vai no hotel com a gente. Aí, a gente foi, pegou a mala, saiu escondido. Não dei mais as caras. Falei, você é louco, eu não fico aqui nem fudendo mais, cara. E aí, depois, eu paguei o hotel particular pra gente ficar lá e tal. Então, tipo, isso que eu falei, foi muito tenso, velho. De verdade, assim, eu achei que eu fosse morrer em algum momento ali. Te juro. É, lugar, quando tem muita corrupção, é foda, né, cara? Todo lugar que tem muita corrupção, pode ficar ligado, porque pode dar alguma merda se você não... Total. Né? Você pega, sei lá. Enquanto mais pobre, mais corrupção tem. É, vou dar um exemplo aqui. Teve uma vez que no Paraguai, a galera entrava com o carro do Brasil pra lá, pra roletar a noite lá. Velho, você parava num bequinho, assim, vinha vários meninos pra limpar seu carro, assim, né? Tio, deixa eu limpar, deixa eu limpar, deixa eu limpar. Aí você fala assim, não, precisa não, precisa não, precisa não, precisa não. Não, não, time, dá um real aí, dá um real aí. Aí você pegava e dava. A hora que você dava a grana, vinha mais menino ainda e todos eles queriam a grana. Aí você pegava e falava assim, não, não vou dar. A hora que você falava, não, não vou dar, aí os meninos pegavam e chamavam a polícia. Aí a polícia vinha, te ganhava, te levava pra delegacia e lá na delegacia era a noite inteira delegado, extorquindo pra tomar dinheiro porque senão você não sai de lá. Então é isso, cara. País que tem corrupção assim é uma merda, cara. É, o negócio foi tenso. E Marrocos tem muita, né, cara? Tem muita. Tem muita corrupção. Tem muita. E é aquele lance, é o país pobre, a galera tentando ganhar de alguma forma e tal, mas o negócio ali foi muito tenso, cara. Eu não vi a hora de sair de lá. Até na era, nossa, e aí depois eu me arrependi que tinha mais um dia pra ficar lá ainda, eu não aguentava mais, sabe? Mas assim, eu aconselho as pessoas a irem, de verdade, porque é um país muito bonito. Não, 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 de verdade, é muito bonito, cara. Só que o que eu falo assim, cara, paga um tour, mas paga um tour, não vai no mais barato. Paga estrutura mesmo, vai, pesquisa quem que é a pessoa. Uma empresa, né, cara? Uma empresa de turismo. Porque aí sim você vai ter uma experiência ali. O deserto, cara, tem muito cenário foda lá. Game of Thrones, eles gravaram cena lá. É muito bonito, de verdade, assim, então eu aconselho as pessoas a irem, mas assim, não façam da forma que eu fiz, que eu fui no mais barato. Não, vai, investe o dinheiro, porque, cara, pensa, pode ser sua lua de mel, pode ser aniversário, pode ser uma comemoração, você não quer estragar, sabe? Então você tem que ficar com o pé atrás aí. Investimento de todo jeito vai ser, assim, o maior investimento não é esse, né? Esse é o menor investimento. Esse é o menor investimento. Até pro deserto ali, né? Eu já ouvi falar que tem vários tipos de carro que você pode ir no deserto e se o carro não for um carro bom também, pode dar problema ali. É, no deserto você tem que pegar aqueles bug lá, cara, porque ali você não vai subir. Pra dormir, você tem que murchar o pneu do carro, né? Pra ele subir ali, pra... Eles fazem isso lá. É, deve ser bem intenso ali, porque, cara, é muito... É até difícil você caminhar na ele. Eu já ouvi falar que até pra passar... Mas é muito doido, é muito doido. Até pra passar a noite, assim, também, tem passeios e passeios, né? Tem passeio que você vai passar a noite no deserto, os caras levam toda a estrutura ali, montam a barraca ali... Já tem as barraquinhas lá, exatamente. Tempestade de areia, rola demais, né? Eu ia perguntar agora, quem que foi no deserto e teve tempestade de areia? O Zé Duarte. O Zé Duarte. Foi, né? Que tenso. Que tenso, mano. Você vai passar a noite, ele tem uma tempestade. E outra coisa, eu não aconselho ninguém jamais ir pro deserto sem um guia, cara. Pô! Não volta, né? Lembra no Egito que aconteceu há um tempo atrás, lá das turistas alemãs, eu acho que foi? Não, eu não vi esse rolê, não. Que foram lá pra... Acamparam sozinha lá, acordaram no outro dia decapitadas as duas, cara. Não, não vi esse não, né? Isso daí foi em 2018, se eu não me engano. Caralho, velho. Isso também não. É...